Música Exclusividade O som dos paredores Música É o bicho Tá ligado que é o bicho, né? Quem tá feliz volta a mão pra cima e faz barulho Aí umba, umba, canta comigo Quero ouvir Quero ouvir Eu disse Ela veio quiet Ela veio quiet Porque quer desafiar O bem com ala, fúria, cada alvinha vai descer E o Sergipe Eu disse E umba, umba É Pare de favela A minha favela É pare Só que tá feliz Joga a mão pra cima Sai Pum Show Descendo, descendo Pra cima, legal Descendo, descendo Descendo, descendo Descendo, descendo Descendo, descendo Olha só, olha só aí, ó Eu vou mandar um papo reto Por favor, presta atenção Que é de umba Por favor, levanta Levanta a mão Vai, vai, levanta a mão Vai, vai, levanta a mão Chega a mão pra cima e vem Levanta a mão Levanta a mão Vai, levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Viu, swing aí Aí Ela veio quente Pirata CD E ela veio quente Ô, quer desafiar Não tô entendendo Vem com o magnata Que é um navião Vem Umba, umba É Ô, salvador É A torcida do Flamengo Torcida do Flamengo Joga a mão Sai do chão Sai do chão Descendo, descendo Chego Tô descendo, descendo Descendo Tô chegado, hein Tô descendo, descendo Descendo, descendo Descendo, descendo O senhor é meu pastor Mas o senhor é meu pastor Quem gostou faz barulho Aí, sexta-feira rotineira O zap zap tocou Com a proposta irrecusável Whisky, cama, box Te dou pirocada de baixo pra cima Tu dá pepecada de cima pra baixo Tu é pirocada de baixo pra cima Quem tá aí que eu quero ouvir? O som dos paredores Aí, joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Vou bater na palma da mão A torcida do Flamengo A torcida do Corinthians Eu disse um, dois, sai do chão Vem, 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 vem Senta porra A casa vai cair Vai, caralho Vai, caralho Vai, caralho Vou sentar, porra Senta, mãe Vou sentar, porra Vai, caralho Senta, porra Senta Quem sabe que anda? Quero ouvir, quero ouvir Safada 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 Piranha Antes do pirocada de baixo pra cima Tu dá pepecada de cima Cadê o grito das mulheres solteiras? Vai, mãe Vai, mãe Senta, porra Vou parar Vou parar Senta, porra Senta, porra Senta, porra Senta, porra Senta, mãe Sexta-feira, a rotineira vem Hoje eu tô bolado, batizado, gostosa Do whisky, com a boxe, do sexo bolado Do pirocada, debaixo, o bracinho, a duta, pé, pé, cara, de cima Do pirocada, debaixo, o bracinho, vai, 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 vai Senta, porra Puxa a vida, poxa a vida, poxa a vida, poxa a vida Senta, porra, vai, caralho, senta, porra Quem gostou dá um gritinho aí Eu vou chamar agora o pequeno príncipe Iago Danadinho Esse gênero tá segurando o príncipe delas Iago Danadinho é o bicho Foi lá no meu barraco, olhando a gargazão Ficando com o piru, meu bichinho de estimação Olhei pela janela e avistei minha vizinha Menina carinhosa, brincando com a taxa Saí na TVT, é pra eu me dar sussurro Quem sabe cantar, ô botei Velho Sacra Vocês são foda Um, dois, três Certo, chão, pula Joga a mão pra cima Chegou Tô com a onda hoje, hein! Tô com a onda hoje, hein! Puro patacão Tô com a onda hoje, hein! Foi lá no meu barraco, olhando a gargazão Beijo, minha linda Olhei pela janela e a perna E na tarinha, hoje eu vou cantar com a sua quentinha Aí na gente tem, é pra eu virar Joga a bola pra cima e sai do chão, galera Eu vou ganhar, gente, eu vou dar uma sorte Eu vou ganhar, gente, minha linda Eu vou ganhar, gente, eu vou ganhar Viva! Vou ganhar Vem, pega minha banda Coelhando o meu barragem, olhando a minha lição Vem, pega no meu barragem, olhando a minha lição Olhei pela janela e a perna E na minha vizinha Menina carinhosa, brincando com a sua gini Aí na GVD, é pra eu virar A torcida do Flamengo, sai do chão, galera Eu vou ganhar, gente, eu vou ganhar Tudo, eu vou ganhar, gente, minha linda Eu vou ganhar, gente Eu vou ganhar, gente Cadê? Tiro na concorrência Pesado, né? Desse jeito, vai chegando Vários homens, bomba, 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 bomba Vários homens, bomba, 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 bomba Vários homens, bomba, 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 bomba Vários homens, bomba, 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 bomba Os manos não te voam Sai, com, chão, vai! É o B! É o B! Sai, com, chão, vai! Vários homens, bomba, bomba, bomba Vários homens, bomba, 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 bomba Vários homens, bomba, 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 bomba Vários homens, bomba, 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 bomba Vários homens, bomba, 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 bomba Os manos não te voam Vários homens, bomba, 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 bomba Oi! E agora vai de mim a banda Eu vou mandar o papo reto Eu vou mandar no sapatinho Semana maluca eu tô fechado Com magnate e aguil Porque o bagulho é louco Eu não vou embora Só quero escutar O gritinho das gostosas É proibido usar É proibido usar Oi, varacheca, tcheca, tcheca Sai do chão Varacheca, tcheca, 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 tcheca Varacheca, tcheca, 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 tcheca Na frente do paredão A rapinha quer o ar Vai, pica, pica Vai, pica, pica Vai, pica, 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 pica Vai, pica, 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 pica Suígo, suígo, vambora É proibido usar Urupa Oi É proibido usar Sergico é massa, legal Oi É proibido usar Porque tem varacheca, tcheca, tcheca, tcheca Ô, tcheca, 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 tcheca A torcida do Flamengo joga a mão pra cima e vem Vai, 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 vai Alô, parceiro, quer alô, bofe Tamo junto, hein Vai, pica, pica, pica Tô sabido, hein Vou mandar um papo reto Vou mandar um sapatinho Dá um grito aí no bairro Quem gostou do Danadinho É o bicho É o bicho, neguinho Quem gosta da Lafúria bota as duas mãos pra cima em geral A torcida do Flamengo bota a mão pra cima A torcida do Corinthians Bota a mão pra cima, pro lado e pro outro Vem, vai De cabelo enroladinho Tô de corte americano Se não desço de rolê Tirar e ficar olhando Diga final de semana Sabadão Meu dica é bem pra trás No orelha o balão Bota a mão pra cima Vibra todo mundo Bota a mão pra cima Vibra a mão pra cima Eu vou puxar o refrão Todo mundo vai pular Igual show de rock'n'roll Todo mundo vai pular, hein Hoje é dia de bala Eu vou furar bloqueio dela Na ciranha Joga a mão pra cima Sai do chão Na ciranha da favela Oh, é na ciranha da favela Oh, é na ciranha da favela Oh, é na ciranha da favela Na ciranha da favela Bruno Rantaro Quem tá feliz Bota a mão pra cima Jairão aí Bota a mão pra cima Aê Uh 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 Pirata cedente Uh Uh Pirata cedente De cabelo enroladinho Todo corte americano Tudo desço de rolê Ninguém ia ficar olhando Chega final de semana Sabadão Eu de cap Pra trás No orelha o balão Eu vou contar de um até três Todo mundo vai pular, hein Todo mundo vai pular, hein No refrão Todo mundo pula, hein Quem não sair do chão Vai morrer amanhã Aí Hoje é dia de bala Eu vou furar bloqueio dela Joga a mão pra cima e sai do chão Joga a mão pra cima e sai do chão Joga a mão pra cima e pula, pula, pula Pula Tô na ciranha da ciranha da favela Tô na ciranha da favela Ó na ciranha da favela Tô na ciranha da favela A torcida do Flamengo e do Corinthians Mas hoje é dia de bar, sai do chão, galera Pula, 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 pula Chegou! Na ciranha da favela Na ciranha da favela O Paraná, na ciranha Alô, quer Alô, Bof A melhor festa da região Pula, 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 pula Ô, na ciranha da favela Na ciranha Hoje é dia de bar, eu vou furar o bloqueio dela Quem gostou, bate palma, ei! Quem sabe vai cantar o sucesso dos paredões, que é mais ou menos assim, ó Tantas mina pra falar Tantas mina pra falar Por quê? Oi! Oi! Tira mais do peito, tira mais do peito, canta Mas tantas mina pra falar Oi! Tantas mina pra falar Por quê? A pede Oi! Pede Oi! Pede 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 Agora mama Felipe Felipe Eu te estimulo a nossa sorra Eu te estimulo a nossa sorra Puro pacotão Na integração Pete, fortalece Pete, fortalece Pete, fortalece Do jeito que a gente perde Pete, fortalece Quem tá feliz, joga a mão pra cima e vem galera Pete, fortalece Agora mamma, vai Mamma, mamma, vamos Mamma, mamma Mamma, mamma, mamma Mamma, mamma, mamma Se gostou, dá um gritão, aê! O som dos paredores Busca nova! Senova, 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 senova Deu um corte nas copites, no morro baseado Quando chega na favela, joga a xereca pro alto Deu um corte nas copites, no morro baseado Quando chega na favela, joga a xereca pro alto Vá, 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 Fumor baseado, quando chega na favela, joga xerreca pro alto, tem um corte na escopite, fumor baseado, quando chega na favela, joga xerreca pro alto. Tem um corte na escopite, fumor baseado, quando chega na favela, joga xerreca pro alto, tem um corte na escopite, fumor baseado, quando chega na favela, joga xerreca pro alto, tem um corte na escopite, fumor baseado, quando chega na favela, joga xerreca pro alto, tem um corte na escopite, fumor baseado, quando chega na favela, joga xerreca pro alto, tem um corte na escopite, fumor baseado, quando chega na favela, joga xerreca pro alto, tem um corte na escopite, fumor baseado, quando chega na favela, joga xerreca pro alto, tem um corte na favela, joga xerreca pro alto, tem um corte na favela, joga xerreca pro alto, tem um corte na favel Se joga, se joga, se joga, se joga no palpireanha, se joga, se joga, se joga, se joga... 07192212255, Sacra Produções! Se joga, se joga, se joga no pau piranha Se joga, se joga, se joga no pau piranha O que o Magnata faz? Olha só, quando eu perguntar o que o Magnata faz, todo mundo vai fazer o oi assim ó, bota a mão pra cima geral, que ama sua família, bota a mão pra cima, a torcida do Flamengo, a torcida do Corinthians, que é de bombar, bota a mão pra cima aí geral, geral, aí ó, oi, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, o Magnata faz, oi, o Magnata faz, oi, o Magnata faz, oi, o Magnata faz. Sucesso, sucesso. 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 É fecha na árvore, tá? Só vai quem trepa Trepa no palco, a bunda Trepa no palco, a bunda É fecha na árvore, tá? Só vai quem trepa É fecha na árvore, tá? Só vai quem trepa, caralho É fecha na árvore, tá? Só vai quem trepa É fecha na árvore, tá? Só vai quem trepa Trepa no palco, a bunda Trepa no palco a muda, trepa, trepa no palco a muda Trepa no palco a muda, trepa, trepa no palco a muda Quem gostou dá um gritinho aí Música Ô novinha, vou te levar pro jovem, será que cê pode? Será que cê pode? Será que cê pode? Será que cê pode? Seu pai falava que não, sua mãe falava que pode Seu pai falava que não, sua mãe falava que pode Ô novinha, se prepara agora, pode Ô novinha, se prepara agora, pode Ô novinha, se prepara agora, pode Seu pai falava que não, sua mãe falava que pode Seu pai falava que não, sua mãe falava que pode Ô novinha, se prepara agora, pode Seu pai falava que não, sua mãe falava que pode Ô novinha, se prepara agora, pode Ô novinha, se prepara agora, pode Seu pai falava que não, sua mãe falava que pode A busca é o seguinte É duplo sentido, vocês podem tá achando que é fode, mas é fode e a música Não tem nada de odatina Seu pai falava que não, sua mãe 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 fal Ô novinha, vou te levar pro choque Será que cê pode? Será que cê pode? Será que cê pode? Será que cê pode? Seu pai falava que não A mãe falava que pode Seu pai falava que não A mãe falava que pode Ô novinha, vou se preparar agora Pode, 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 pode Ô novinha, vou te levar pro choque Será que cê pode? Será que cê pode? Será que cê pode? Será que cê pode? Seu pai falava que não A mãe falava que pode Ô novinha, vou se preparar agora Pode, 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 pode Ô novinha, vou se preparar agora Ô novinha, vou se preparar agora Segura, bate, segura, bate Um, dois, bimôs, 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 bimôs Oh Padilla, oh Padilla, oh Padilla my hand of my hand Bora fazer o concurso agora. O melhor vai ganhar o CD. Faz seu nome. O menor. Faz seu nome. Aor. Qual é seu nome? Né. Josué. Um, dois, viva! Opa, 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 o Oh novinha, vou te levar pro trapo Será que você pode? Será que você pode? Pode Será que você pode? Pode Será que você pode? Pode Seu pai, palavra que não Sua mãe, palavra que pode Seu pai, palavra que não Sua mãe, palavra que pode Oh novinha, você prepara agora Pode Oh novinha, vai se preparar Oh novinha, vai se preparar Oh novinha, vai se preparar Faz barulho pros moleque aí, pô Obrigado, rapaziada Vem, parceira Aí, eu não dou ideia torta Eu só dou ideia reta Se tudo der certo Hoje vai dar certo Obrigado que é um bicho, é um bicho, é um bicho, é um bicho Aí, foi É bar de favela e a novinha fica louca 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 Foi O bagulho é sério, sai do chão, vai dar rua Vai, 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 vai Vai dar rua Vai, vai, vai dar rua Vai, toma, rola Meninas Oi A novinha perde A novinha perde A novinha perde Boa, 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 boa A novinha perde Vai, 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 vai Vai, 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 vai Para e dá um gol invocado, tá ligado Uma linha de som É bar de favela e a novinha fica louca Bar de favela e a novinha fica louca É bar de favela e a novinha fica louca O bagulho é sério, sai do chão, sai do chão Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Meninas Oi A novinha perde A novinha perde A novinha perde Valência A morena A loirinha Empina o bumbu, empina o bumbu, vai Rola, 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 rola Paixão, olha só Aquela cena, né? Nós deitado Ela com o tesão bolado Fazendo tudo o que nós gosta Vai devagar, só gostosa Devagarinho que ela gosta A menina do Deus tão foda Tá tudo louca de droga Vai devagar, só gostosa Devagarinho que ela gosta A menina do Deus tão foda Tá tudo louca de droga Quem falou que ela não dá Deixa eu só começar a embrasar Pra ver se eu não começo a vir na puta luta Falou que eu sou careta Falou pra amiga que o bagulho é sério Tudo começa na vodka Depois termina no sexo Tudo começa na vodka Depois termina no sexo Tudo começa na vodka Depois termina no sexo Tudo começa na vodka Aí, ó Que cheio de sexo Que cheirinho de sexo Que cheirinho de sexo Que cheirinho de sexo Empurra, simão Puro pra vodka Quem gostou faz barulho, aê Música nova, viagem na onda Postura cap pra trás, lá corte mordendo o peito O look é lançamento, elas rendem, não tem jeito Invicta tá no curso de ouro, eu tô na marra Uma de ser minha fiel, outra de ser namorada Hoje eu vou partir pro baile, sabendo o que eu tô querendo Fudendo, 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 fudendo Vai começar a putaria! Fudendo, 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 fudendo A cada dia da semana uma piranha eu tô com medo Fudendo, 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 fudendo Olha o swing! Vem! Hoje postura cap pra trás, lá corte mordendo o peito O look é lançamento, elas rendem, não tem jeito Invicta tá no curso de ouro, eu tô na marra Uma de ser minha fiel, outra de ser namorada Hoje eu vou partir pro baile, sabendo o que eu tô querendo Fudendo, 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 fudendo A cada dia da semana uma piranha eu tô com medo O dedo puder, o dedo puder, o dedo puder Poxa vida, poxa vida, poxa vida, poxa vida O dedo puder Mais uma nova viagem na onda Acho que sexta-feira é o dia que tudo acontece Sexta-feira tudo acontece, promete, nós tá na bala O giro louco à procura das safadas No porta-malo, whisky, vodka e catuaba Aperta o play, piranha, que tu vai entrar na vara Vai sentar na vara, vai quicar na vara Vai entrar na vara, vai sentar na vara Tá de saia, me furtinha, jogando na cara do maloca Tá louca pra sentar na minha piroca Tá louca pra sentar na minha piroca Tá louca pra sentar na minha piroca Sexta-feira tudo acontece, promete, nós tá na bala O giro louco, a válvula tá salvada Não importa, maluísmo, pode cair, caduaba Aperta o plebira e aqui tu vai entrar Vai entrar na vara, vai sentar na vara Vai clicar na vara Tá de sair, abre curtinha, jogando na cara do maloca Oi, tá louca pra sentar na minha pista Tá louca pra sentar na minha pista Pra sentar, pra sentar Tá louca pra sentar na minha pista É o tal de Vucu Vucu, música nova A novinha de hoje em dia tá vazio vazio Os homens de hoje em dia bebê O barista com a guinata mãe Tá vazio vazio Então olhou, beijou, papel É Pupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupu Vai, mãe 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 Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 Joga a mão pra cima, sai do chão galera, vambora, vambora, quebra Tá botando gente aí, hein, o homem que não sai do chão é porque tem um pau pequeno no bagulho, porra E a mulher que não sai do chão nunca mais vai fazer amor na vida No três, hein, um, dois, um, dois, três, é Joga a mão pra cima, sai do chão galera Joga a mão pra cima, sai do chão galera, vambora, vambora, quebra E aí, depois de nós Tudo vai para aparecer daquele jeito, tudo vai para aparecer daquele jeito, tudo vai para aparecer daquele jeito Tira o pé do chão galera, vambora, vambora, vambora Olha o sorriê, tá te disse, me disse, não me disse nada, tá que papai aqui não vê bicho com nada Pirata C2 Eu não me disse nada, tá que papai aqui não vê bicho com nada A galera da favela sai do chão, vai aqui não vê bicho com nada, vai aqui não vê bicho, vambora, vambora Puro pago com nada Vai aqui não vê bicho com nada Vai aqui não vê bicho com nada Vai aqui não vê bicho com nada Com a garrafa de uísque a santinha A garrafa de bebê lá santinha Acabou a bebê da santinha Não para bebê, vai, vai A garrafa de uísque a santinha A garrafa de tequila a santinha Acabou a bebê da santinha Abastece que ela desce Redesse, 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 redesse Abastece o ponto que ela desce Onde ela desce vai Rapazezo como que ela desce Olha o swing Eu sou, eu sou o seu personal Homo te deixa grande Oh, a vida juntada, pirada em você Sou o seu personal Homo te deixa grande O prepara, o prepara, o prepara, o prepara, o prepara, o prepara, o prepara Vem que vem, vai, o para, o para, vai Vai agachando o lugar, porque eu sou seu personal Eu sou seu personal, eu te sinto, vai agachando o lugar Eu sou seu personal Eu sou seu personal, vou te deixar grande Eu sou seu personal, o prepara, o prepara, o prepara, o prepara, o prepara, o prepara Pega na cabeça, pega, pega, pega na cintura Pega na cabeça, pega, pega, pega na cintura Pega na cabeça Pega na cabeça Leva, é, toma o chão Toma o chão, vai Até o chão Até o chão Até o chão Eu disse abraço, amigo Eu disse pega no ombro do amigo, aê Eu disse que vem comigo, abraço, amigo Abraço, amigo Abraço, amigo Abraço, amigo Um, três, hein Um, dois Sumiu, 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 sumiu A lafura passando é madeira piada Então quali na corda Vai, 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 vai Quali na corda Quali na corda Quali na corda Quali na corda Mãe Quali na corda Quali na corda Quali na corda Não, para, não, para, não, para, não A torcida do Flamengo Tá aí A torcida do Corinthians Que é de uma a uma Bota a mão pra cima Eu disse abre o meinho Atenção, vamos fazer uma roda agora Abre o meio aí, negão Abre o meio Abre o meio Abre o meio aí Eu disse abre o meinho Eu disse abre o meinho, aê Que vem com o amigo Agora abraça o amigo Que vem com o primo Com o parente Abraça o amigo Abraça o amigo Abraça o amigo Abraça o amigo, aê Abraça o amigo, aê Abraça o amigo Abraça o amigo Abraça o amigo Abraça o amigo, aê Aí Um, dois Sumiu, 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 sumiu A lafura passando é madeira piada E tô com a linda Colina a chota Ô, colina a chota Ô, colina a chota Vai, 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 vai Ô, oxe Oxe Oxe, bim, tá no chão Vivação, bebê Vai Oxe Oxe, oxe, oxe Oxe, bim, tá no chão Vai, 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 vai Oxe, bim, tá no chão 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 Olha o acorde, vem de mim Hoje é o dia Caso a casa, a messaging se revela O antakah da união Exe, bim, tá no chão Que hoje é o dia Caras da união O antakah da união Se revela Hoje é o dia Tchau, bim, tá no chão Se abra o cão Chão, bim, tá no chão O antahis se revela Nossa, casta Bien-se revela O antahis se revela Vai, 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 vai Vai no chão, capelereca, vai no chão, capelereca Vai no chão, capelereca, vai no chão Isso não é uma disputa, eu não quero te provocar Descobri faz um ano, tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não é hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz e achando que ganhou Não fez de nada, acabei de me ligar Você desce, ele vai atrás, mas com outro intenção Tá sem nada, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira a culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pois as balas lá fora e você é só chorar Essa competição por amor só subiu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor, vem faça esse favor Fiel e infiel Eu quero ver você morar no hotel Estou te exalçando do meu coração Assumo as consequências dessa traição Fiel e infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar Aí você é a ela que vai encantar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pois as balas lá fora e você ainda é só chorar Essa competição por amor só subiu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor, vem faça esse favor Fiel, eu quero ver você morar no hotel Estou te exalçando do meu coração Assumo as consequências dessa traição Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar Aí você é a ela que vai enganar Você não vai mudar Seu poliça é que eu separei recebido Eu te mente De paixão eu tô doente Será que o senhor me tem? Os vizinhos estão reclamando do barulho do meu som Mas enquanto ela não voltar Me afogando no ar O meu amor me deixou Antimê Pirata Cd 07192212255 Língua Andrade Sacra produção Vamos salvar, vamos Vem, vem, vem As vezes acho que devia te dizer Umas vezes que te amo e que te quero Mas que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora eu sei bem pra onde ir Tira a voz do peito Tira a voz do peito, canta aí, vai Essa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que vinha pra somar O nosso santo bateu Tudo que é meu hoje é seu E o filho precisa amar Tudo que é meu hoje é seu Tudo que é meu hoje é seu E o filho precisa amar Nossa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que vinha pra somar Joga a mão pra cima e vem que vem O nosso santo bateu E o filho precisa rimar Bateu Sou eu É o bicho Eu vou largar minha casa e vou morar num cabaré Vou largar minha casa e vou morar num cabaré Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Eu gosto do brega Eu vivo no brega Eu adoro brega Eu amo brega Eu gosto do brega O magnata É putão treinado E o velho sacra E a la fúria É putão treinado Joga a mão pra cima e vem É putão treinado 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 Bota ela, bota ela Tiriquita voa, vem que vem E a brinquita voa, e a brinquita voa E a brinquita voa, voa sem parar E a brinquita voa, e a brinquita voa E a brinquita voa, voa sem parar Desse jeito, ó Tira o bicho da gaiola, o bicho da gaiolinha Deixa ela sair voando, passeando todo dia Deixa ela sair voando, deixa ela sair voando Quando menos receber E a brinquita voa, e a brinquita voa E a brinquita voa, e a brinquita voa E a brinquita voa, e a brinquita voa E a brinquita voa, voa sem parar E a brinquita voa, e a brinquita voa E a brinquita voa, voa sem parar E a brinquita voa, e a brinquita voa Tira o bicho da gaiola, o bicho da gaiolinha Deixa lá sair voando, passeando todo dia Deixa lá sair voando, deixa lá sair voando Quando menos descer bem E a pedra é casita, e a pedra é casita E a pedra é casita E a pedra é casita, e a pedra é casita E a pedra é casita, e a pedra é casita E a pedra é casita, e a pedra é casita Não entrega a minha boca Tira o bicho da gaiola, o bicho da gaiolinha Deixa lá sair voando, passeando todo dia Deixa lá sair voando, deixa lá sair voando O número tzb É esse jeito, ó Já passou Natal, mas eu te dar um presentinho Já passou Natal Eu disse, é, ele não é grande É bem pequenininho Ele não é grande É bem pequenininho Eu disse, já passou Natal Mas eu te dar um presentinho Já passou Natal Eu disse, é, ele não é grande É bem pequenininho Ele não é Lá, 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 limpa E hoje é meu pincelzinho Meu vírus Eu disse, que você tá vocarinha Meu vírus Meu vírus Meu vírus Ele disse, que você tá vocarinha Tu sinta, você tá Você, não é muito Eu disse, que você tá vocar Você, não é muito Você, não é muito Deixa eu ver olur Eu disse, é, ele não é grande, é pinto indigno Ele não é grande, é pinto indigno Eu disse, já passou na palma do que dá pra te dizer Eu disse, é, ele não é grande, é pinto indigno Ele não é brava,levointa Eu disse, eu sou meu vírus, ele se sente à ponta Eu disse, eu sou meu vírus, ele se sente à ponta Eu disse, eu sou meu vírus, sim Eu disse, eu sou meu vírus, sim Olha o vírus, viu? Olha o vírus, segura a baixinha agora Puro pacotão Ei, novinha, deixa de emoção Vem, vim nesse bubu, faz pra mim o coração Ei, novinha, deixa de emoção Vem, vim nesse bubu, faz pra mim o coração E ela mete em ragazão Vem, vim nesse bubu, faz pra mim o coração Vem, vim nesse bubu, faz pra mim o coração Vem, vim nesse bubu, faz pra mim o coração Ei, novinha, deixa de emoção Vem, vim nesse bubu, faz pra mim o coração Ei, novinha, deixa de emoção Vem, vim nesse bubu, faz pra mim o coração E ela mete em ragazão Vem, vim nesse bubu, faz pra mim o coração Mete, 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 mete Mete, mete, mete Mete, mete, mete Mete, mete, mete Oh, mete, 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 mete Oh, mete, mete, mete Oh, mete, mete, mete Mete, mete Segura, mete minha banda A loirinha, a moreninha, a negona Hoje tem cara de santa A loirinha, a moreninha e a santinha Hoje tem cara de santa Que ela vai praticar O agacha, levanta Ela vai praticar Entendeu? Olha a caixa, levanta, agacha Agacha, agacha Olha subir, descer Agacha, levanta Agacha, levanta Agacha, levanta, agacha Agacha, é o bicho Agacha, levanta, agacha Na internet da minha banda A loirinha, a loirinha E a neguana Que hoje tem cara de ser A loirinha, a loirinha E a uribinha Que hoje tem cara de ser Ela vai praticar Tua caixa, levanta, ela vai praticar Entendeu? Olha a caixa, levanta, agacha Agacha, levanta, agacha Subiu, desceu Subiu, desceu Agacha, levanta, agacha Subiu, desceu Subiu, desceu Agacha, levanta, agacha Agacha, levanta, agacha Agacha, levanta, agacha Na internet da minha banda A loirinha, a loirinha Agacha, levanta, agacha Oxe do fã Oxe do fã Oxe do fã Xe do fã Oxe do fã Oxe do fã Oxe do fã Oxe do fã Corte americano, Rantaru Quero agradecer com muito carinho a presença de todo mundo Tá vindo aí Alisson, Alisson Max no comando Obrigado, Balbá, aí ó De cabelo enroladinho, de corte americano Tudo desço de rolê aspirando, fica olhando Chega final de semana, sabadão Indica é pipa atrás, na orelha o balão Hoje é dia de bala, eu vou furar, bloqueio, terra Na ciranhada, joga a mão pra cima Sai do chão, aí Na ciranhada, favela Ô, na ciranhada, favela Bruno Rantaro Quem gostou lá na fúria, bota a mão pra cima e faz barulho Tira o balão Tira a camisa, tira a camisa aí Quem é homem de verdade, tira a camisa Tira a camisa, negão Tira a camisa No refrão, todo mundo roda a camisa, hein Tira a camisa aí Tira a camisa O homem que não tira a camisa tem um pinto pequeno Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Hoje é dia de bala, eu vou furar, bloqueio Roda a camisa Roda a camisa Roda a camisa Joga a mão pra cima Sai do chão Sai do chão Sai do chão As piranhas da favela As piranhas da favela Eu falo lá, vocês respondem fúria Lá Lá Quem quer lá fúria aqui de volta E o barbá bota a mão pra cima e faz barulho, porra Quem quer lá fúria e faz barulho, aí Hoje é dia de bala, eu vou furar, bloqueio Dela Sacra produção 922222255 Na ciranhas da favela Ô, na ciranhas da favela Na ciranhas da favela Ô, na ciranhas da favela Ô, na ciranhas da favela Bruno Rataru 0719221 2255 Leve pra sua cidade Sacra Produções Tá pavorando gente, tirar a camisa aí, hein Geral, hein Vem! De cabelo enroladinho Tô de corte americano Subdoso de rolé Não vinha ficar olhando Que a final de semana sabadão E o de cap pra trás na orelha o balão Tá faltando homem tirar a camisa aí Tira a camisa, negão Tira a camisa, tira a camisa Tira a camisa, tira a camisa Hoje é dia de bala Eu vou furar o bloqueio dela Tchau, ciranha Foda a camisa Sai, sai pro chão Tchau, bomba, obrigado O senhor não bastou em nada No chão dará nunca, meu pai Amo vocês, obrigado Fiquem com Deus, meus amigos Porra dessa camisa Porra dessa camisa Porra dessa camisa Porra dessa camisa Tchau, tchau, tchau Hoje é dia de bala Eu vou furar o bloqueio dela Nas viranhas Joga a mão pra cima Vai, 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 vai Puro pacotão Joga a mão pra cima Puro pacotão Joga a mão pra cima Puro pacotão Joga a mão pra cima 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto